Bom, se eu vou aqui, há um mês na colégio aqui, vou contar, digamos, de 1.500, 2.000 alunos que começaram de epilepsia, não tem nenhuma informação de epilepsia. O que eu tenho, por exemplo, com o botão, com o rincão, com a boca, ou com a pessoa, com a rainha, com a cirurgia, isso é absolutamente não a verdade. O que eu tenho, quando eu estou morrendo na língua, não é a verdade. A língua está pegada com a garganta para trás. Então, é o momento que a boca seira, automaticamente a língua vai para trás. É mais, se eu vou botar o dedo dentro, eu vou botar o dedo dentro, que a pessoa está morrendo desde que está for. Poder, um mama contínuo, que tem a classe, se eu arranha a cirurgia, não, quando a poter dentro da boca, ela morrer, ele gude, é poder. Então, não tem informação, roupa e renda, a maioria de pessoas na rua, não sabe que tem epilepsia, e que começa a ter razão, ou quando a pessoa arranha a cirurgia. Para o que está informacionando aqui, como não está disponível para a pessoa, que, talvez, o que quer, ou que tem uma família que está epileptica? Bom, nós está trazendo a folha aqui, com o tempo, nós está partindo na outra boutique, na outra oficina de doctor, que tem toda a informação de epilepsia, e também tem o nome de fulla diretiva, que tem que apoiar, e ganhar a informação, e nós está organizado duas vias por ano, a noite de informação, tocante de epilepsia, e vários tipos de epilepsia na Coutinho, e com o que outro, mais é também, essa quadra e hora. Finalmente, para o que está, é dia de epileptico, ou é Purple Day, maneira da word, o que está e programa com a nossa fundação, ou seja, com o que está chegando, com o que está chegando? e o que está chegando a informação, na outra média de prensa, para o público, em general, que há essa dia de epilepsia, e que está mais consciente, consciente de que está epilepsia. Finalmente, um dia mais, boa última palavra, na televidente, não falou que está e Purple Day, e epilepsia em particular? Bom, eu quero dizer, o mais importante, está para a gente, que tem epilepsia, que tem que se cuidar da culpa, beber remédio na hora, e não caso, preocupa demais, e está bom, para todo mundo sabe, que como me encerra, se ora, com uma pessoa arranha epilepsia.